Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e vamos comentar sobre o 13º episódio de Marasli, né? Eu já comecei morrendo de pena da Marru, né? Eu implico com ela, ela é chatinha, ela é bem sem noção, depois ela volta a ser sem noção, mas no início mesmo, gente, no super início ali, eu realmente senti que, né, pegaram pesado com ela, porque ela vai até a casa do amado, ela até então não sabe o que aconteceu, a gente também não sabe, porque do nada, aquela policial ali, né, a poderosa Pantera, ela é mãe da filha de Zelis de Marasli, eu também não estou entendendo absolutamente nada, muito menos Marru que abre a porta e vê, né, que apareceu Annabelle ali na frente dela, ela fica super sem graça, porque ela imagina que seja, mas eu, para mim, gente, eu não sei, né, eu realmente viajei, eu achei que ele tinha falado que era viúvo, então ficou na minha cabeça que ele era viúvo, mas ele não é viúvo e a menina sabe, eu estava na dúvida no outro episódio, se a menina sabia que ela era mãe, sabe porque ele diz nesse episódio, a menina segue sem falar, sem se comunicar. Bom, ela fala, mas é bem óbvio ali que fica uma sopa de climão, a moça vai para ver o Marasli, né, para se, enfim, para se declarar mais uma vez, né, vai falar o que para ele? Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir, né, ter você é meu desejo de viver, mas não é nada disso que acontece, né, ela abre a porta e ela está cantando, eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo, sempre que eu vejo ela do seu lado, pois é, está uma ex-mulher ali para abrindo a porta, na porta da desesperança e ela vai embora, né, a mulher chega a falar, sou eu o problema e a menina sai, sai da casa, abraça, a abraça e ela fica, né, assim, desconcertada, na verdade, o Marasli chega aí atrás dela, ela diz que vai embora e tal, e ele volta para casa para falar com a criança, só que a mulher leva a criança, até agora não sei o nome desse indivíduo, gente, enfim, se vocês souberem, é a mulher, ai, tem uma coisa também, eu reparei que ela pergunta se ela se apresenta, ela fala, sua esposa dele, aí ele corrige, ex-esposa, então, para vocês verem, né, que, de repente, ela ainda gosta desse homem, ela está fazendo, né, essas coisas todas aí, de vingança, por que ele ia botar a menina para correr risco com a filha dela, não faz o menor sentido, né, bom, enfim, essa novela está começando a dar um justiça e um negócio que não faz muito sentido, por que mamãe ia colocar a filha, né, para ficar na linha de tiro ali com os outros bandidos, não faz nenhum sentido, é, bom, e, ah, o nome dela é Hilal, agora que eu estou vendo aí que eu peguei no print, gente, ó, ainda é um português de Portugal, porque, tipo, coração da rapariga, e a gente não fala assim, né, todo o meu carinho para Portugal, um beijo imenso, que eu sei que vocês me acompanham também, e a minha imitação foi péssima, mas é, desde criança, né, que eu faço essa voz achando que eu estou arrasando, é, mas rapariga que não fala, né, é a moça, coração da moça, que a gente utiliza, bom, se chavas, né, se chavas, se chavas, ele volta, por quê? Porque ele é igual o boneco assassino, ele retorna, e, na verdade, gente, ele está ali nas mãos, né, do Berran, e ele está irritadíssimo com isso, ele vai chegar a metralhar tudo, a brigar com ele, a enfrentá-lo mesmo, enquanto isso, o Marás, ele está ali na beira do rio, né, praticamente, sentado olhando para Marru, e explica que explica nada, né, ele finge que explica que por que ele estava longe, ele não pode falar nada, a gente mal sabe o que ele fez, para a gente já é um ponto de interrogação, estamos assistindo todos os episódios, duas horas e dez, imagina para a pobre da Marru, né, que não está vendo as cenas sendo gravadas, então, a coitada não sabe de nada, inocente, e ela se declara para ele, e fico pensando em você todo dia, toda noite, e o telefone quando toca eu vou correndo, né, e aí, e aí não é ele, né, não é ele, ele não quer dizer também o que ele quer dizer, da vida, esse homem aí não quer saber de nada, né, na verdade, ele abraça, aí a gente acha assim, vai rolar um beijo, vai rolar um momento, recadinho do coração, tem uma frase legal nesse momento, gente, que eu lembrei agora, ó, ela fala, ele fala assim, eu só trago problemas, aí ela diz para ele, e se eu gostar de problemas? essa hora dá para falar o quê? Ela fala, vamos resolver esse problema juntos, vamos, vem aqui que eu sou sua equação, né, aqui a gente, eu te subtraio, você me soma, uma coisa meio erótica, né, mas não é isso que vai rolar, porque isso é turquia, isso é proibido para qualquer horário, não vai acontecer nada, ele vai se abraçar, vai ter cena fofa dele se abraçando, né, se abraça daqui, se abraça dali, e, enfim, ó, ela bota a mãozinha na carinha dele, nem um beijinho na testa rola, já reparei, nem um beijinho na testa, hein, fiquei triste, ele volta para casa, ele fica desolado, porque está sem a filha e está sem Marru, esse homem, gente, ele sofre a novela toda, eu já estou com pena dessa criatura, né, não pode se entregar ao amor, não pode viver o seu momento ali, né, de apaixonado, não pode ir num show do Roupa Nova, né, ele está louco para ir num show do Roupa Nova para gritar que ama ela, não pode ir, não pode, não vai num Fábio Júnior para cantar que ele é a metade da laranja, né, eu não sei para que esse relacionamento, então, melhor acabar, bom, ele vai sonhar, porque sonhar pelo menos ele pode, né, e aí ele está sonhando, né, e aí no sonho ele beija, porque novela turca gosta disso, né, eu acho que lá para eles não é haram, né, haram é pecado, é, não é haram você beijar no sonho, porque no sonho pode, no sonho não deve pagar multa, será que é isso, gente, porque eles sonham muito, né, ou gente para sonhar, é uma beleza, também vou sonhar com eles, não é, não é pecado, né, no dia a dia eu sou fiel ao meu marido, mas o sonho, sonho a Deus pertence. Gente, eu achei muito engraçada a cena em que Ilhan debocha da mulher dele, por quê? Porque essa mulher aí, a Dilchat, Dilchat, acho que é esse o nome dela, notei que era Dilchat, ela é, né, o quê? A chave de cadeia, o problema mora ali daquela casa, no caso para Ilhan, porque chamou para matar o Osan, quer dizer, ela foi o grande, o grande chamariz, vamos dizer assim, né, para ele ter vontade de matar o cara que já tinha enganado ele, foi a cereja do bolo, aí ele chega lá para ela e diz o seguinte, ela pergunta, e esse monte de dinheiro aqui, marido? Ele começa a rir e fala, ah, estou ajudando o traficante, gente, essa cena para mim foi tudo, porque ele estava super debochado, com raiva dela, querendo torrar a cabeça dela no meio da cocaína do traficante, mas ele não podia, né, e ele vai se dar mal no resto do episódio, eu tenho até pena dele que, ô criatura que sofre, bom, ele arma, ele é burro também, né, ele arma de pegar os bandidões da novela, que são acima do bandidão que já começou desde a cena, o bandido que entrou no meio, o bandido que entrou no meio é sempre o pior, né, porque ele manda no bandido que a gente já achava ruim, repararam isso? Tem sempre um bandido que é acima, que aparece quando o primeiro falhou, ih, falhei, eu sou muito, muito mal, mas eu falhei, aí vem o outro, que é pior ainda, que esse aí não tem dó nem piedade, ele nem sabe o que que é isso, ele quer matar, ele quer matar, ele quer acabar com o elenco, ele é aquele corte de gastos, sabe, ih, tá ruim, não tem orçamento, vamos acabar com o elenco, a novela não tá com boa audiência, a gente mata mais gente aqui, que é pra pagar menos do que? Menos cachê. Ele chega, né, e ele fala, na verdade o Will Han, ele vai chamar o Marasley, o Will Han também acha que o Marasley é um exército, né, um bando de soldado Rambo, não é possível, ele se segura, porque ele foi salvo uma vez, aí ele agora acha que o quê? Que o cara é o Superman, vai chegar voando, vai botar a visão de raio laser ali na cara do pessoal, né, vai amassar tudo, vai segurar o ônibus com uma mão só, não é possível, né, esse bigode já tá mais parecido com o Magno, mesmo assim o Magno não voava, só tinha uma pistola e um sonho. Gente, dá ruim, dá ruim porque ele vai falar pra chamar a polícia, os bandidos vão ficar atrás dele, e pior ainda dá pra quem? Pra pobre da Marro, que botou o seu terninho verde Brasil, né, só faltou ali um item amarelo, pra fazer homenagem pra gente, o seu verde esperança, pra o que, gente, ela fez, ela tirou uma foto do, do, o Marasli, né, que ela chama de Jeló, que é o nome dele de verdade, e botou na exposição, aí quando ele chega e pergunta, que é isso? Por que você fez isso? Ela fala, porque eu achei bonito. Ah, gente, esse momento não era pra rolar um rola ali, um negócio, eita, oi, tipo, a giripoca piando, era janela batendo, era a gaveta abrindo, era a cama tremenda, era cachorro latindo, não rolou nada, não rolou tiroteio, isso a Turquia adora, isso pode qualquer horário, isso é pra todas as crianças, tiroteio só para baixinhos. Bom, tá ali ela botando negócio, enquanto isso, o Ram vai se dar mal, e nesse episódio, gente, uma coisa que é, assim, importante, né, pra gente saber, é que a Aziz vai descobrir que a empresa dele de aviões está sendo avião do tráfico, né, ó, avião, avião mesmo, é, avião zum 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 do tráfico, meu querido. Gente, Nejate, maravilhoso, porque ele é, né, um tremendo, o quê? Vingador. E aí, ele tá ali, batendo palminha, praticamente, né, ali, a outra pegou o blazer da Dilma, a Firuzã, e tá todo mundo na sala, eles estavam indo pra exposição de Mahou, só que aí chega o Yohan e fala, ninguém vai sair, porque tá todo mundo querendo me matar, mas quem quer te matar? Ah, não sei, não sei quem me matar, ele acaba tendo que contar a verdade, Nejate finge que não sabe nada, esse ator é muito bom, hein, gente, esse homem aí tá enganando, né, tá enganando todo mundo, e eles vão acabar sabendo de toda a verdade, e o Yohan vai se sentir culpado, vai tentar tirar a própria vida, gente, essa cena é dura. Bom, enquanto o Marajo tá tentando dizer pra Mahou, querida, você virou um alvo, por causa do seu irmão e por causa de mim, né, que aí mata dois coelhos com uma cajadada só, porque a Mahou é a irmã do cara que entregou lá os traficantes, e ainda é a do outro que fez com que perdesse o dinheiro da primeira vez e a droga fosse pega pela polícia, enfim, tá beleza isso aí, a Mahou tá um alvo, tá tendo um tiro, um tiro ao alvo na barriga dela, né, aquele negocinho, enfim. Bom, ela vai ter um atirador do lado de fora do prédio onde tá tendo a exposição, gente, essa cena é pavorosa, porque ele fica atirando do lado de fora, algumas pessoas conseguem sair, mas dentre as pessoas, além de pessoas que estavam vendo a exposição, ainda tem, além da Mahou e do Marasli, pessoas que estavam trabalhando na exposição, e alguns, os dois caras são baleados, é terrível. E aí fica aquele negócio, toda aquela tensão, toda a novela inteira, esse episódio é isso, o Aziz com raiva de Wuhan culpando ele, a Firuzã sendo descoberta, de que sabia dessa história, mas não contou pro marido, ela pegou mauzão isso, né, ele ficou possesso. Esse homem ele é um Datena com Faustão, né, esse autor que faz o Aziz, sei lá, toda vez que eu olho ele, acho que ele vai falar, ô louco, e depois vai grudar com o Datena. Olha só, o Marasli tenta dizer pras pessoas pra não sair, e o Wuhan se tranca no quarto, igual uma criança de 10 anos. Ele começa a gritar e pega a pistolinha de água, e bota na cabeça, o cara dele não é pistola de água. Só que o Marasli, desesperado, fica descobrindo ainda, vai descobrir que dentro daquele lugar, botaram uma bomba, e que eles só vão conseguir sair, se o Wuhan se entregar. Então ele liga pro Aziz pra informar, o Wuhan toma a decisão de em vez de se matar, se matar, que eles o matem, né. Então ele vai lá até onde o Berran tá, e na verdade o episódio termina dessa maneira, mas vocês acham que não tem mais coisa? Tem mais coisa sim. Por que que vai acontecer? O Nejati, que eu não sei se é, não é Nejati, é o Nevzad, Navzete, sei lá, aquele lá que é o amiguinho do Marasli, vai conseguir pegar o cara que era o atirador. Mas o Marasli, pra ganhar tempo, encosta uma arma na cabeça de Maru, porque ele pensa, vou ganhar tempo pro Wuhan chegar, pra ele poder fugir, blá blá blá, mas só que não é isso que acontece, o Wuhan vai parar exatamente na boca do cara. E os policiais não conhecem o Marasli, estão sabendo, só que o amigo vai ligar, não, é o amigo que liga, acho que é o amigo que liga assim, pra ex-mulher dele, ele vai falar, querida, ó, Marasli tá ali, sendo alvo da polícia, porque agora eles tão achando que ela fez alguma M mesmo. E a Maru fica super nervosa, ele leva, ele consegue sair dali, tudo, né, ele consegue se salvar, a mulher vai inventar alguma desculpa que a gente não vai ver, e o Nejati tá tentando chegar com o pai ali no local, pra salvar o Wuhan. O que não sei se vai acontecer, que a gente só vai ver no próximo episódio, é porque o Wuhan se entrega, né, e diz, tá, faz comigo o que você quiser, e termina com essa cena da arma na cabeça dele. É isso, né, gente, tenso, 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 vamos para o episódio 14. a sua vez.